Tudo Rio tem história. E com Niterói, a cidade Sorriso não poderia ser diferente. A caminhada cultural desse roteiro contempla o Caminho Niemeyer, um conjunto arquitetônico que trouxe uma importante revitalização e um novo cenário turístico. O passeio segue pelas ruas e museus da região, como o famoso Museu de Arte Contemporânea. Esse roteiro turístico é ideal para quem quer conhecer as obras de Oscar Niemeyer e desfrutar de vistas panorâmicas da Bahia de Guanabara. Não perca a oportunidade de conhecer o Caminho Niemeyer em Niterói e se surpreender com tanta beleza e arte. Eu tenho falado que a PAI permite ao professor ter acesso à cultura. A PAI dá essa possibilidade ao fornecer esses passeios turísticos encantadores. Recomendo muitíssimo. Quem não faz, está perdendo. Isso aqui tudo é maravilhoso. A PAI é uma mãe para a gente. Muito bom mesmo. Tudo, tudo. 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 Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tchau.